Yo, Charles Brunson aqui, continuando o meu playthrough do jogo Dark Souls 2. Na parte passada, eu matei o primeiro chefe do jogo, The Last Giant. Começou difícil, porque eu estava morto e meu life estava para baixo da metade, mas eu usei um Human FG, ou Human FGI, eu acredito que seja FG a pronúncia correta, e eu voltei à forma humana. E antes de chegar no chefe, tinha um sinal dourado no chão, eu chamei um cavaleiro para me ajudar, e foi tranquilo o chefe, eu fiquei de longe, soltando minhas magias, ele ficou de perto, tomando as cacetadas, e o chefe morreu, foi tranquilo, pessoal. E hoje nós vamos continuar, eu tenho que voltar até a floresta, porque eu ganhei uma chave depois que eu matei o chefe. Mas antes de continuar, por favor, duas coisas muito importantes. A primeira, faça parte da comunidade Amigos do Charles no Facebook, você pode acompanhar o canal pelo Facebook, você pode assistir, você pode comentar tudo pelo Facebook. Então, por favor, faça parte da comunidade Amigos do Charles no Facebook, e também me sigam no Twitter, arroba Charles Bronson. Esse é o meu Twitter, maneira mais rápida e fácil de falar comigo. Os links estão na descrição do vídeo, basta vocês clicarem nos links. Mas vamos lá, pessoal, vamos continuar, não tem nada aqui, eu já dei uma olhada, não tem absolutamente nada. Então eu peguei a chave, tem uma porta voltando aqui, talvez seja aqui já, que eu tenha que usar a chave. Não, não é aqui ainda. Mas então tem esse lugar aqui, tem mais um lugar que eu tenho que explorar, né. Mas tem um monte de portas fechadas lá em cima. Tomara que não seja... Bem, eu não sei quando eu tenho que ir, né, para ser sincero. Tomara que seja aqui dentro da torre. Não sei se eu vou ter que voltar para a floresta e tal, eu não sei ainda. Mas tem várias portas fechadas aqui dentro. Bem, eu vou... Vou dar uma olhada aqui. Acho que ali atrás já tem uma porta fechada. O único problema é que tem vários inimigos aqui. O meu life não está dos melhores. Agora eu tenho um... Estou arrebentando, acertando. Eu vou ter que voltar para recuperar meu life. Não morre, não. Morre, desgramento. Ah, tem dois... Tem mais dois inimigos aqui. Deixa eu ver onde é a porta. Aqui tem uma porta. Deixa eu ver se é essa porta aqui. Ah, é aqui que eu preciso ir. Vou voltar, pessoal. Vou voltar. Recuperar meu life. Recuperar minhas magias. Recuperar os meus Estus Flasks. E aí... Para falar a verdade, vou até fazer um... Vou lá trocar uma ideia com a mina. Fazer o upgrade do meu personagem. Dar um up para o meu level. E daí a gente entra naquela porta. Não adianta querer ser rápido. Porque a primeira vez que eu jogo, eu não me conheço. Vai que eu passo pela porta que eu acabei de abrir lá com a chave. Já tem um inimigo e já me mata. Eu já perco tudo. Aí não compensa nada. Vou falar com a mina aqui. Agora tem que ficar todos os negócios na magia, né? A Tune também é bom, cara. Isso aqui dá um upzinho na... Não dá um up em nada. Tem que dar uma vitality também, né? Eu acho que vai ser isso aqui, pessoal. Dois. O que é importante também é que eu posso colocar mais uma magia aqui. Eu tenho que fazer esse. Vou colocar um quilo a mais. 95. É isso aí. É, eu vou colocar no life. Vou colocar no life. É isso aí. Deixa eu ver se eu tenho uma alma que eu possa... Que eu possa... Ah, eu não entendo. Nossa. De quatrocentos, quatrocentos, não é isso. Não entendo nada. Ah, eu tenho a alma. Dois de grande. Acho que não é o suficiente. Não, dá pra ela não me levar. Evolui a magia. Não, dá pra ela não me levar. Não, dá pra ela não me levar. Evolui a magia. Evolui a magia. É super importante. Vamos que vamos. Tem que encontrar uma... Uma armadura leve pra usar com essa classe. Já que não tem a floresta pra ficar fazendo aquele esquema de ganhar alma, né? Com certeza vai aparecer algum esquema de... De farmar, com certeza. Sempre aparece. Ah, certeza absoluta. Tem que tentar ficar vivo o máximo que eu conseguir, né? Demon's Souls era assim. Dark Souls era assim. Dark Souls 2. Contido da mesma maneira. Tem que tentar ficar vivo o máximo que eu conseguir. A vantagem é muito grande ficando vivo. Ai, xarô. Ai, xarô. Oh, meu Deus. Vai, me ataca logo. Ai, meu Deus. Que cara chato. Vai, xarope. Toma, toma. Ai, bora. Coisa chata. Ai, vamos ver o que que... O que que eles aguardam? Por que que tem que dar uns socorros? Uma égua. Ah, meu Deus. Morre, poisa. Uh, que susto. Vamos subir. Consigo ir. Hum. Isso aí, hein? Olha só, parece que é uma armadilha Ah, vem mais um chefe Ele voa ainda, flutua The Pursuer Nossa Senhora Ai, caceta Ah, cara Eu falei isso na parte passada Eu volto no vídeo É muito mais demorado do que do Dark Souls A maneira que ele toma o West's Flask Muito mais demorado Muito mais demorado O movimento é muito mais demorado Ele faz Muito mais demorado, cara A não ser que você tenha que evoluir algum atributo Pra ele beber rapidamente o negócio Porque Pô, tá muito demorado, cara Vou chegar até lá agora Posso usar isso aqui? Ah, não demora Nossa Oh, meu Deus Sai, 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 sai Oh Nossa Senhora Oh, caceta Nossa Tem que deixar ele bater Ai, meu filho Rápido Ave Maria Ah, muito demorado, cara Porra, mano Ai, meu Deus Vai tomar no seu cu Filho da puta Ah, eu tava desviando Desgraçado Filho da puta Apelão Desgraçado Tava girando Ah Filho da puta Eu tava girando Filho de um abiscate 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 Que pau no cúbio, cara. Ah, não. Ah, é nada. Ai, caralho. Ai. Ah, matei. Ah, Jesus. Caraca, que coisa difícil, cara. Ah, passei. Caceta. Que coisa difícil, cara. Que coisa difícil. O tempo tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. Na hora do ataque, tem que ser o rolamento. Um ataque por vez. Nossa, que complicado, pessoal. Que complicado. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Essa foi mais uma parte do meu playthrough. Do jogo Dark Souls 2. Lá vem mais um inimigo. Encheu o saco. Deixa eu matar essa desgraça aqui pra terminar o vídeo. Pronto. Ah, é nada que ele não morreu. Ainda morre, meu amigo. Pronto. Muito obrigado a todos que assistiram, cara. Que chefe difícil. Que chefe difícil. Por favor, avaliem o vídeo. Não deixem de clicar no like no gostei. Fazendo isso, vocês ajudam o vídeo a ser divulgado e o canal a crescer. Por favor, ajudem na divulgação. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima parte. Peace. Caraca! Caraca!